Olá, muito bom dia pra você que acompanha o Fala Brasil. Bandido ataca mercadinho na região metropolitana de Fortaleza. Polícia militar prende homens com armas e drogas no interior do estado. Agora, no seu JC 24 horas. Um assalto foi registrado na localidade de Tanques, Horizonte, cidade da região metropolitana de Fortaleza. Olha só a audácia do bandido. Ele chega e já aborda clientes e trabalhadores desse mercadinho. O criminoso saca uma arma e começa a fazer a limpa. A operadora de caixa foi obrigada a passar para as mãos dele todo o apurado do dia. Depois, ele começa a pedir os pertences dos clientes. As imagens feitas pelas câmeras de segurança vão ajudar nos trabalhos policiais para chegar ao paradeiro do bandido. Reconhece esse criminoso? Pode entrar em contato com o 190 Central de Atendimento da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Mudando de assunto, a polícia militar prendeu dois suspeitos e aprendeu três armas de fogo durante uma abordagem no município de Itarema, no interior cearense. Policiais militares receberam informações de que vários indivíduos estavam armados em uma casa abandonada no distrito de Alto Alegre. Chegando ao local, a PM viu três homens na frente da casa, um deles portando uma arma. Os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e entraram na casa, disparando contra os PMs. Dois homens se renderam e um terceiro suspeito conseguiu fugir. Foram apreendidos dois revólveres, uma arma artesanal, cerca de 50 munições, dois celulares, uma balança de precisão, uma moto e drogas. Todo esse material foi apreendido e apresentado à delegacia de Itarema. Fica aqui esta edição do JC 24 Horas. Nosso próximo encontro é no intervalo do Hoje em Dia. Até lá!